Música Estou aqui batendo um papo aqui na casa da Vaneide, juntamente com o esposo dela Aqui na Fazenda Estrelinha, a gente que veio aqui, ela pediu pra gente vir aqui Ver a casa dela, que está precisando também de uma reforma, né Vaneide? É Casa que está molhando muito quando chove Estou tomando muito e também quem pudesse colaborar comigo também me dê uma ajudinha pra poder fazer um banheiro Não tem banheiro? Quem não tem banheiro, estou tomando banho no tempo, vem na hora de chegar um homem e está tomando banho Tem também a questão da cozinha, né Vaneide? É, a cozinha também A cozinha fica dentro de casa aqui, quando ela está cozinhando, tem a fumaça que vai pra dentro de casa É verdade Nós vê que ali o quarto que a gente mostrou aí nas imagens, está molhando também, né Vaneide? Está molhando também e às vezes quando estava sem desconcertar, aí o pessoal que vinha dormia lá dentro Por causa que aqui na minha casa só tem só um quarto só Aí como agora está chovendo e como que lá moia muito, aí agora o pessoal está vindo dormir tudo aqui na sala Quando chega aqui vem dormir tudo na sala, ele dorme aqui no chão, que não tem como ter cama pra poder dormir E lá o quarto está naquela situação A gente está mostrando a casa da Vaneide aí, porque a gente vai fazer aí uma campanha na rede social E desde já pedindo a você que está assistindo aí, para dar uma força para ela, né? Dar um saco de cimento, a gente vai precisar também de telha, né? Se alguém quiser doar telha, porque a gente precisa retear essa parte que está molhando A gente vai precisar também de caibo, de ripa, que a gente quer modificar também a parte do telhado que está ruim E as portas, né? Você viu aí na reportagem, as portas estão ruins também, né Vaneide? Está ruim, está ruim, essa é a porta aqui mesmo da Varanda para poder fechar e abrir É o pior saco, ontem mesmo eu fui levar a comida para a Sandro lá no trabalho E aí agora, quando eu cheguei, foi o pior trabalho para poder eu abrir Para poder eu abrir, foi obrigada eu arrumar um ferro e colocar por baixo para poder suspender Para ele suspender E o trabalho também é fraco, né Sandro? É O trabalho está devagar, né? Sandro que trabalha aqui na roça, né? Ele que está capindo aqui, trabalhando aqui fazendo serviço na roça Está fraco, serviço na roça bem fraco Sandro, juntamente com ela, não tem a condição de fazer esse trabalho É verdade Então ela me falou, vim aqui ver, filmar para mostrar a vocês aí Para a gente poder estar lançando essa campanha na rede social E pedindo a colaboração de todos vocês Se você quer pedreiro também, quiser ajudar em mão de obra A gente vai estar marcando um mutirão para aqui Você se prepara aí para vir com a gente E é essa situação da casa da Vaneide, né? Precisando aí, você vir, mexer no telhado, trocar as portas, ajeitar Essas coisas mais graves aí E o pior é o banheiro, né Vaneide? É verdade O pior é tudo é o banheiro Como é que uma casa não tem um banheiro? Você já imaginou? É verdade A casa dela não tem, então a gente vai lutar por isso aí Vamos colocar esse vídeo aí na rede social Você está vendo a situação da Vaneide Vamos jogar na rede social para você poder ajudar a gente Estamos contando com cada um de vocês aí O PIX é feito no nome da loja, né? Não é no nome de ninguém Nós já temos as lojas credenciadas Que você pode estar fazendo o seu PIX É só você pedir para a gente A gente envia o PIX para você E você coloca lá o depósito que você achar que está de sua condição Não tem valor, né Vaneide? É exatamente Você tem que trabalhar com o que está no seu orçamento E a gente pega esse material e a gente faz aquela força tarefa Todo aquele empenho Vem aqui, Sandro já ajuda a gente também Sandro falou Zé, por ajudante eu estou aqui Eu sou um que dispõe Sandro está com a gente Então vamos botar esse vídeo na rede social aí E esperar Para a gente poder fazer a campanha da Vaneide aí Foi muitas campanhas que a gente fez Deu certo A gente só tem a agradecer a vocês do grupo aí É um grupo que tem feito mesmo o seu papel A gente sempre precisa de mais um no nosso grupo, né? Se a gente tivesse Vaneide Se a gente tivesse igreja, se a gente tivesse político Era bem mais melhor o nosso grupo Então nós aproveito e convido a todos vocês aí Para fazer parte Não importa Venha fazer parte do nosso grupo Assim como a gente ajuda as pessoas Que não importa Que cor, que religião, que raça Que lado político A gente não importa com isso A gente importa que a pessoa está precisando Naquele momento a gente vai dar uma força É verdade A gente vai dar uma força A gente trabalha dessa forma A gente pensa assim, né? E a gente já veio aqui na Casa da Vaneide Mostrar Que a gente trouxe para ela aqui Uns alimentos também, né? Para dar uma força aí, né Vaneide? Exatamente Porque aí já é As coisas que você já trouxe Eu já não vou comprar Como meu marido só trabalhou só um dia essa semana Hoje ele levantou para trabalhar Mas só que a coluna travou Foi obrigado a passar um doutorzinho Para com ele conseguir levantar da cama Aí ele não foi trabalhar hoje Aí como ele já não foi trabalhar Já mandaram alguns alimentos aqui A gente vai estar entregando para vocês Que já vai dar uma força também, né Vaneide? Hoje não, que é uma ajuda boa É, aqui veio arroz Veio farinha Veio fubá Aqui você entregar, né? O pessoal aí da rede social Veio que a gente está me entregando O material que mandaram Verdade Aqui veio açúcar também Já é uma cestinha Que de qualquer forma já ajuda, né? É verdade Já é uma ajuda boa Graças a Deus Que aqui eu já não vou depender para comprar Passando que essa semana Trabalhou poucos dias Então ele estava me relatando Quando eu cheguei Falou, Zé Só tenho cento e poucos reais Para fazer a feira Então a gente sabe que não é fácil É fácil, é difícil A situação não é fácil Então nós estamos aqui para dar essa força No que precisar Trazendo para a Vaneide Os alimentos para ela, né? Estamos entregando aqui Os alimentos E você que doou Agradecer a cada um de vocês que doou É verdade Muito obrigado E a gente só tem a agradecer, viu? Por tudo que vocês têm feito por a gente E se você aí Que é dono do mercado É dono de uma distribuidora Quiser doar uma cesta para a gente Doa uma cesta para a gente Para a gente doar para a pessoa que precisa Porque a gente não tem esse patrocínio É verdade A gente não tem Se tivesse uma pessoa Todo mês doasse uma cesta Pode ter certeza Que a gente tem todo mês Uma pessoa para a gente doar Uma pessoa que está precisando Então fica esse apelo para você aí E às vezes você não tem mercado, não tem nada mais que ajudar. Então você fala, Zé, eu quero ajudar aí uma pessoa com a cesta. Você manda pra gente essa cesta, a gente vai estar mostrando aqui nos vídeos e vai estar doando pras pessoas. Então, vocês aí que mandaram a cesta, que foi o pessoal do Uruçu, né? O pessoal do Uruçu que mandou pra vocês isso aqui. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, beleza por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal